Música Quero vender essa agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Nissan Barigui Chegou a sua hora, chegou a sua vez de levar o Nissan Zero Kilometro para a sua garagem Esta é a oportunidade, vem para a Nissan Barigui na 15 de novembro Para esta semana tem as melhores ofertas, para esta semana tem variedade incrível a sua disposição Com condições maravilhosas, é a sua hora de ter um japonês de verdade na sua garagem Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Nissan Barigui Nissan Versa modelo USB 1.6 câmbio mecânico com parcelas a partir de R$ 699 Parcelas a partir de R$ 699 para esta semana na Nissan Barigui da 15 de novembro Tem Nissan Kicks modelo SL câmbio CVT no plano replay com parcelas a partir de R$ 544 Isto mesmo, parcelas a partir de R$ 544 Você dá uma entrada e paga uma parcelinha pequenininha E leva para a sua garagem um Nissan, um japonês de verdade Para esta semana na Nissan Barigui da 15 de novembro tem Nissan Frontier 4x4 Câmbio automático a diesel, a pronta entrega a partir de R$ 133 mil Isto mesmo, R$ 133 mil, não dá para perder a oportunidade Para fechar o pacote de ofertas desta semana na Nissan Barigui da 15 de novembro Tem Nissan Sentry S a partir de R$ 75.990 A partir de R$ 75.990 Então chegou a sua hora, chegou a sua vez de ter um japonês de verdade Vem para a Nissan Barigui da 15 de novembro Porque aqui tem o seu próximo carro Esperando por você